Salve galera, de volta aqui com mais um vídeo. E galera, estou indo na loja aqui conferir as promoções e vamos ver se nós achamos o preço de um fone. Vem com a gente. Bom galera, já aqui nessa loja o preço está R$ 6,99, na loja que eu fui ontem estava R$ 8,00 o mesmo preço. Já o Carros estava com preço bom, para quem acompanha o canal. Ele sabe que eu paguei recentemente R$ 19,99 em cada e agora ele está R$ 10,00. Então, eu já vou garantir aqui o meu e vou levar os repetidos aqui para o Edu também, porque aí o Edu aproveita e detona o meu em vez de detenar o meu. E galera, vamos dar uma conferida aqui nos Hot Wheels. Eu já escolhi esse aqui. Opa, tem carro novo aqui. Olha essa picape aqui. Essa picape eu peguei branca que saiu a primeira versão. Eu só vou separar esse aqui. E galera, tem que pegar aqui alguns carrinhos. Esse aqui é um lado, hein? Tem que pegar alguns carrinhos por causa da fila. A fila está muito grande. Hoje está lotada. Está uma barulhada aí, galera. Deixa eu ver essa caixa aqui. Olha aí, galera. Olha aí, a cadeira de roda de competição. Vou dar um nome aqui. Vamos dar uma conferida aqui em cima, galera. Parece que tem carro novo aqui. Olha esse aqui. Camargo? Não é um camarão. 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 Vamos separar aqui. O que gostou? E o que? Galera, a loja vai ficar uma barulhada. Tem muita gente aqui. Esse aqui também é novo. Esse aqui é o cremeiro vermelho. Esse camarão aqui. Vamos ver aqui embaixo. Olha o mostrango aqui também. É bonito esse. Ó, esse aqui também parece que é novo, hein, galera. Você não tinha visto esse aqui, não. E aqui está bem bagunçado aqui, né? Então, o almoço está cheio assim. Revira tudo, né? Então, vamos dar uma conferida aqui, galera. Galera, vamos... Opa! Olha isso aqui. Nossa! Nossa senhora! Olha isso! Chevrolet Camaro, hein? Aí é alegre no Vale. Aí já vai fazer justo encarar a fila, viu, galera? Ah, está de brincadeira. Olha isso, galera! Olha isso! Nossa, o povo vai até olhar para minha cara aqui, viu? Show de bola o Camaro de arrancada, cara. Nossa, lindo demais! Olha! Nossa, é um dos poucos carros da Cularanja que eu curto. Vem mais o Camaro, não? Olha isso, cara! Olha isso, cara! Olha o tanto de gente! Olha a fila, galera! Eu vou ter que encarar a fila por causa do Camaro. Com certeza, viu? Nossa, deu para vocês verem o tamanho da fila, galera? Está dando a volta na loja. Mas eu vou encarar só por causa desse Camaro, cara. Nossa, está tendo novidade aqui, hein, galera? A capa aqui também é nova. Ó, Ford Mustang. Olha aí! Legal, hein? Já separei aqui alguns Mustang junto com o Camaro para levar para casa, hein? Vamos ver aqui. Olha! Fusquinha, galera! Ferreiro, hein? Ferreiro muito bom! Nunca vi esse fisca, mas vamos lá para casa. Por que a gente fez, a gente faz um negócio muito difícil. Ó, essa picape aqui eu vi recentemente aí, os gringos mostrando lá no YouTube. Eu achei ela maneira. É porque eu gostei da roda. Vou separar aqui. Galera, eu estou aqui sozinho, mas o Edu vai chegar aqui daqui a pouco. Vai vir com a mãe dele. Olha! Nossa Senhora! Olha isso aqui, galera! Show de bola, hein? Número 2 aí da coleção Nissan. Já vou levar esse para casa. Olha que top! Nossa! O pessoal está olhando aqui para mim, ó. Ó, show! Esse aqui também está legal, hein? Bacana! Nossa, lembra muito do Opala, né? Show de bola! Vou levar esse também. Então, galera, está começando a valer a pena. Esse aqui eu não vou levar não. Está começando a valer a pena aqui, ó. Viu? Eu separei uns carros. Vou encarar a fila para pegar um carro onde só se for o Camaro, viu? Esse é super... Não, né? Está ferido. Vou ver aqui, galera. Tem uma bagunça aqui, ó. Olha esse aqui. Legal, hein? Vou levar para o Edu. Vou encarar na lama. Assim o Edu não brinca na lama com os meus. Vou levar esse aqui. Vamos ver. De novo esse. Vamos ver. Tem muito carrinho aqui, galera. Nossa, olha aqui, galera. Mais um Nissan, cara. Nossa, show de bola. Olha esse Nissan aqui. Nossa, o filho está no papo. Está no papo. Nossa, não está dando nem para empobrar muito, galera. O filho está passando aqui na minha frente. Olha isso, galera. Dois Nissan. Show, hein? Olha, galera. Tem uns carrinhos novos aqui, ó. Esse que eu já peguei. A gente brincou na lama aí, ó. Estava fazendo uma sessão de foto do educador. Olha esse aqui, cara. Legal, hein? Está bonito esse aqui, viu? Bacana. Vou levar esse aqui também. E vamos dar uma conferida aqui, ó. Nada de novo aqui. E... Vou levar aqui, ó. Olha o picapezinho aí, bacana, hein? Show. Vou dar uns picape aqui. Não que picape é esse, né? Batman. Batman é Big Ten. Vamos ver. Como se tem, né? Não sei como vou levar, né? Oxe. Então, galera. Espero que dê pra vocês ouvir aí o áudio. Tá muito atrás da loja, né? Deixa eu ver aqui embaixo aqui, ó. Lamborghini. Essa Lamborghini aqui, acho que eu vou até repetir ela pra valer a pena. Um cara, filho, né? A minha veio delificada ali em cima. E essa aqui tá bonita a pintura. Legal. Olha, tem uma caixa aqui. Tem uns carrinhos. Olha esse aqui. Esse aqui é novo, hein? E aqui é a piscina. E aqui é a piscina. Ó, galera. Tem alguns. Tem alguns aqui, ó. No cantinho. Olha o carro verde aí, galera. Eu dei o vermelho recentemente. Eu vou abrir o capô ali. Legal a piscina. Já peguei uma. Nossa. Olha aqui, galera. Aí sim, hein? Nossa, agora eu encaro a fila duas vezes. Duas vezes. Não. Eu encaro a fila duas vezes agora, galera. Dois chevrolet camaro. Dá pra encarar a fila duas vezes. Olha o fusquinha aí, ó. Esse fusquinha aqui tá mais bonito que o azul. Tá legal. Ó. Mais um Mustang aí, ó. Mustang aqui vai embora pra casa, né? Vê se tá bonito. Olha o tanto, galera. Tá lotando esse tanto. Ó, vamos. Galera. Vou colocar aqui. Ó, mais um fusca. Esse fusca aqui eu vou levar. Tá feinho, tá vendo? Eu vou levar os dois que eu vou apresentar eles. Olha aqui. Vou ver aqui no fundo. Vamos ver. Olha aqui, galera. A caixa. Caixa Hot Wheels, ó. Eles cortaram e colocaram aqui no cantinho, cara. Pra aproveitar aí a promoção. Olha aqui. Vou colocar uns aqui dentro. Já que eu tirei alguns. Deixa eu ver ali embaixo. Galera. Dois camaro. Nossa. Então, galera. Eu tô escolhendo aqui os meus. Mas o Edu, ele tá vindo com a mãe dele e ele vai escolher os deles. É, eu vou escolher os deles. Também. Perante de Natal aí. Tá bom? O porquê tinha uma aqui que quando ele chegar ele vai fazer uma bagunça. Moto. Branca. Opa. Tá voando. Acho que também é novo, ó. Insane. Insane. Não. Esquizitinho. Fuscão. Tá bom? É. Tá um pouquinho. Fuscão. Um abraço. Fafá. Ó, galera. Aqui eu mexi e tudo. E... Não achei nada de novo. Não. 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 Tem bastante carrinho aqui, galera. Ó, galera. No caralho. Cara, até errei aqui, galera. Eu encaro essa fila três vezes mais por causa desses aqui, galera. Olha isso. Show de bola, hein, galera. Nossa. Aí sim. Chega o Lole Camaro. Parixão do Wagner. Boa. Galera, vamos lá assistir. Tchau. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo o vídeo não ter saído tão bom, justamente por causa da barulhada, né? Era muita gente que tava na loja. E quando tem muita gente assim na loja, eu costumo ficar um pouco acanhado. Mas, galera, a gente achou ainda muitas miniaturas. Teve ainda mais vídeos com participação do Edu, pois eu tava aguardando ele e a mamãe dele. Ele chegou depois e escolheu as miniaturas deles. Então, fica ligado no canal pra não perder os próximos vídeos. Se for novo no canal, estiver passando aí por acaso, se inscreva. Deixa aquele like. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.